Eu quero ver você mexer Esfrega, esfrega, esfrega E eu quero ver você mexer Eu quero ver você mexer Esfrega, 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 esfrega aí Esfrega, 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 esfrega aí Eu quero você, novinha assim Vem aqui pra mim, vem aqui pra mim Vem aqui e senta na pica que eu quero ver Você descer, você descer Eu quero você, dançando pra mim Aqui na pica, redonda assim Desce, desce e vai, desce, desce e vai Desce, desce e vai, comigo assim Eu quero ver você mexer Eu quero ver você mexer Esfrega, 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 esfrega aí Esfrega, 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 esfrega aí Eu quero ver você mexer Eu quero ver você mexer Esfrega, 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 esfrega aí Esfrega, 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 esfrega aí Entra na pica do caralho, mano Eu quero ver você mexer Eu quero ver você mexer Esfrega, 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 esfrega aí Estrada aí